A casa onde funcionava a sede do SAMU foi lacrada pela vigilância sanitária. Entre os problemas, medicamentos guardados em locais inadequados, pouca iluminação e ventilação, ambiente sujo e falta de lugar para lavar os materiais como maca, uniformes e equipamentos de socorro. Enquanto durasse a interdição, se tivesse um tempo adequado para adequar a situação e voltar a funcionar normalmente. Duas ambulâncias do SAMU atuam na região. Uma de responsabilidade do Estado e a outra do município de Xancherê. De janeiro até hoje, o SAMU aqui de Xancherê já prestou mais de 700 atendimentos em 14 municípios da região oeste. Isso num raio de cerca de 200 quilômetros. Para não interromper o atendimento, os profissionais foram encaminhados para o quartel do Corpo de Bombeiros. Cedemos duas enfermeiras até que o governo do Estado consiga se estabilizar com seus funcionários, justamente para ficar mantido o serviço no nosso município, que o nosso grande objetivo é cuidar das vidas, é poder salvar vidas através do SAMU, através do Corpo de Bombeiros. Então, isso foi feito.